E aí galera, beleza? Então pessoal, um amigo aqui do canal me fez uma pergunta num vídeo que eu tinha postado sobre essa fonte, a fonte de notebook, ele me fez a pergunta se realmente ela está funcionando eu vou estar gravando esse vídeo aqui mostrando pra ele, essa fonte eu já postei no canal o vídeo tem dois anos, tá? e essa fonte está comigo aqui, funciona de boa, eu carrego tanto a bateria de moto quanto de carro, como vocês podem estar vendo, tá? ela é uma fonte de 15 volts, 1.5 amper, mas ela não chega essa voltagem de 15 volts, ela bate aqui 14.7, ok? ela tá aqui ligada, tá na energia, eu vou estar aqui medindo a carga da bateria, pra poder vocês ver que realmente funciona galera, e esse carregador aqui é top é top porque não é um carregador que pode prejudicar a bateria por ser carga lenta, tá? olha aí olha quanto que tá batendo galera, ó 14.7 a bateria é claro que se eu tirar a fonte que eu desconectar vai cair a voltagem, né? vai bater em uns 13 pontos alguma coisa e ó, larreando já tá vendo? 13.1.2 por aí fica se a bateria estiver boa também, né galera e aí e pessoal, vou botar aqui de volta ó, começar a subir ela tá subindo assim rápido galera porque essa bateria já tá carregada se essa bateria estiver aqui descarregada quanto tempo usando essa fonte vai carregar eu vou ser bem sincero com essa fonte galera é de carga lenta e esse carro fica muito na garagem essa bateria tava batendo eu coloquei pra carregar tem nada nada e uns pra fazer uns 2 a 3 dias, tá? que eu deixei aqui carregando até chegar é... nessa nessa voltagem que você está vendo entendeu? a única coisa que demora muito carregar mas é uma carga boa porque é uma carga lenta eu vou tirar aqui agora aqui ó o conector eu vou dar partida no carro pra vocês verem como é que vai pegar galera? ó um estralo olha aí que top tá vendo? o carro pega na hora galera na hora então é isso daí tirando a dúvida do amigo né se tiver com a intenção de fazer irmão pode fazer tá? que dá certo sim essa fonte eu já tenho ela mais de 2 anos eu tenho o vídeo o primeiro vídeo aí no canal eu tenho dela tá? e outra coisa pessoal antes de vocês colocar aqui a garra da fonte no colo da bateria primeiro liga a fonte tá? pra depois você colocar por quê? porque se botar desligado pode voltar a carga aqui pra fonte e acabar queimando alguma coisa aqui ok? então quem gostou aí galera deixa um like se inscreva no canal tá? um forte abraço a todos e até mais